Toda essa tragédia no Rio Grande do Sul tem grandes impactos na economia e desdobramentos, tirando todos os prejuízos humanos. E o setor agropecuário foi um bastante acertado por toda essa situação. Mas dentro dessa crise em específico relacionado à produção agropecuária, teve uma situação em específico que me chamou muita atenção. O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz no Brasil, responsável por aproximadamente 70% da produção nacional do grão. E com o impacto das chuvas, claro que muitas das plantações foram arrasadas. E diante de toda essa situação de calamidade, o presidente da república denunciou a possibilidade de se importar arroz, já que as plantações teriam sido destruídas. E imediatamente após essa fala, os grandes empresários do arroz revelaram que na realidade o Rio Grande do Sul já tinha colhido 84,2% da área plantada. E que existe arroz para abastecer o país por no mínimo 10 meses. O ponto chave é que essa informação não tinha sido revelada até o momento do presidente questionar a possibilidade de se importar o arroz. Ou seja, pode-se levantar a hipótese de que os grandes produtores estavam estocando esse arroz, guardando esse arroz para propositadamente elevar os preços. Outro ponto que eu volto a bater nessa mesma tecla durante esse vídeo é que é necessário que se invista em outras culturas. Por exemplo, a gente tem o plano safra, que é o maior plano de investimento rural. E grande parte dos recursos do plano safra vai para a cultura de soja. A cadeia produtiva da soja é muito extensa. Mas a gente, internamente, a gente mal consome soja. A grande maioria vai para a exportação. Então seria interessante que se investisse tão bem nas culturas que realmente estão na mesa do povo brasileiro. Como o arroz e o feijão, que são comidas indispensáveis para nós.